Lágrima seca, olhos ressecados, o que fazer? Eu sou Thiago César, eu sou médico oftalmologista aqui na Ampla Oftalmologia, é uma clínica oftalmológica em Belo Horizonte, vou conversar com você sobre esse sintoma, que está cada vez mais crescente na população brasileira e na população mundial. A lágrima seca, os olhos ressecados. E a primeira dica pra você que está observando esses sintomas é hidratar-se mais. A gente não hidrata em algumas situações da vida, em alguns momentos a gente se esquece de hidratar o suficiente. Se estiver numa onda de calor, ou até mesmo nos climas mais secos e frios, a gente tem que fazer uma reposição hídrica para que o nosso corpo tenha água suficiente para produzir a nossa lágrima. Senão a gente diminui as nossas secreções oculares, a gente diminui a nossa saliva, a gente fica até com uma constipação intestinal por falta de água, que é um elemento muito importante para a lubrificação dos nossos olhos. Você que usa muito ar-condicionado, não fique no fluxo do ar-condicionado, mantenha o ambiente mais umedecido com vaporizadores, e quem usa muito eletrônico, usa muito computador, atende-se para pausas. Isso daí são todas as medidas que você pode fazer, se observa que tem os olhos muito secos. Mas é importante a gente fazer uma avaliação com o médico oftalmologista. A lágrima seca pode ser apenas uma ponta de um iceberg de um problema maior. Algumas doenças reumatológicas, como Steve Johnson, dentre outras doenças, podem atacar imunologicamente a nossa lágrima, e isso gera um ressecamento. Em mulheres menopausadas, ou em alguma pessoa que tem algum problema hormonal, pode haver uma alteração na parte lipídica da nossa lágrima, gerando um ressecamento ocular, uma piora da qualidade do filme lacrimal, e isso ser um sintoma que vai aparecer ali como ressecamento ocular. Então a gente não deve automedicar-se apenas com colírio lubrificante na farmácia. Eventualmente, pode usar sim um lubrificante que você compra, é só um período, você identifica bem aquele fator, mas o olho seco, a lágrima ressecada não é uma frequente, tudo bem, mas você não deve ficar automedicando, automedicando, sem passar por uma avaliação, porque nós somos os profissionais capacitados em avaliar, se não tem um outro problema associado àquele olho. E, eventualmente, a nossa lágrima vai ficando tão ressecada, tão ressecada, que o olho inflama. Então a gente nem chama-se de ressecamento ocular, e fala síndrome do olho seco. E é necessário que a gente trate essa inflamação, que trate essa irritação ocular, para que a gente volte a ter conforto com aquele filme lacrimal basal seu, que não vai nem precisar de um tratamento num outro momento. Então faça a sua avaliação, não deixe que isso daí é um sintoma. A lágrima ressecada é um sintoma de que algo não vai bem, e que precisa de uma melhora, para você desfrutar as maravilhas do mundo. Eu aproveito para te convidar para seguir aqui o canal, deixa seu comentário, eu sempre tenho prazer aqui em ler a sua experiência, sua experiência com seu olho seco, a sua experiência com a sua visão de maneira geral. Espero revê-lo, espero revê-lo em breve, um novo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá, pessoal! Um abraço e até lá, pessoal!